A nossa equipe de reportagem novamente aqui na Secretaria de Saúde para falar a respeito do Agosto Dourado. Aqui nossa amiga Larissa, coordenadora, infelizmente o mês de agosto esse ano vai passar batido, né? Então, nós não podemos fazer o evento, né, Pavão, em decorrência da pandemia, porque gera aglomerações, né? Então a gente tem que prevenir a população referente a esses tipos de situações, né? Então, mas eu vim aqui frisar mais um pouquinho sobre o Agosto Dourado, que é o mês do incentivo a leitamento materno. Então vocês, mães, que estão tendo dificuldade para amamentar ou tem algumas dúvidas, né? Podem procurar as unidades de saúde, conversar com as enfermeiras responsáveis pelas unidades, que vão estar fazendo os devidos esclarecimentos, né? E até ajudar essa mãe que às vezes está com dificuldade para amamentar devido à pega da criança, né? Então, às vezes a pega está inadequada, então dificulta o processo da amamentação. Mas a amamentação, ela é tão importante para a mãe quanto para o bebê, Pavão. A mãe, ela ajuda na parte da amamentação a involução uterina, que é o retorno do útero, né? Dela ao local ideal, né? E isso ela vai conseguir com a amamentação. Vai ajudar também a diminuir o sangramento, né? Pós-parto, né? Devido à contração uterina, né? Para ela, ela vai prevenir contra o câncer de mama e o câncer de ovário. Então, ela é muito importante. A mãe que amamenta também, ela emagrece mais rápido, porque perde realmente calorias, né? Nessa parte da amamentação. Para a criança, nem se falem os benefícios para a criança, né? A criança, cresce uma criança saudável, uma criança mais inteligente. É uma criança que pode prevenir alergias e obesidade. A amamentação é muito importante, porque também ela vem trazendo a imunidade da mãe. É passada para o bebê, né? Além das vacinas que o bebê precisa tomar, né? Então, ele vai adquirir esses anticorpos da mãe também, através da amamentação. Então, por isso é tão importante. Sem falar no vínculo também, né, Pavão? Da mãe com o bebê. Então, assim, essa proximidade ajuda muito, né? No desenvolvimento dessa criança. O que mais a gente vem recebendo também, indagações, né? Perguntas é referente ao Covid. Se essa mãe que está com Covid, se ela pode amamentar? E pode sim amamentar, desde que tome os cuidados, como a higienização das mãos, o uso de máscara, né? Então, até mesmo para os familiares que estão, né, próximos, está sempre mantendo esses cuidados. Porque ainda não tem estudo que fala sobre, que comprove a transmissão do vírus pela amamentação. Então, pode sim, as mães que estiverem positivas para Covid, pode sim estar amamentando, desde que tome esses cuidados. Lembrando que as lavagens, a lavagem das mãos, ela tem que durar em torno de 20 segundos. Tá? Então, assim, tem que lavar realmente, né, adequadamente, fazer o uso do álcool e a máscara, tá? Para ter esse contato com a criança. Mãe de primeira viagem, qualquer informação, tem que buscar os postos, né? Exatamente. Então, quem tem dificuldade, né, e isso já vem um esclarecimento durante o pré-natal, né? Então, durante o pré-natal, as mães podem estar perguntando, tirando dúvidas, né? Esse ano, como a gente já falou, a gente não teve essa oportunidade de fazer um evento, né, grande, né? Uma massa, como a gente fazia em anos anteriores, né? E lá também tinha a parte de esclarecimento, tirar as dúvidas, mas em decorrência dessa situação, a gente pede que as pessoas que tenham dificuldade, que procurem a unidade, que conversem com o seu enfermeiro, conversem com o médico da unidade também, que eles podem estar ajudando no apoio, né, do aleitamento materno.